Ilustrando História Existem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por exemplo. Mas nem sempre foi tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa e a Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família. Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que finalmente ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi o que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra, por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta e esses objetos também nos atraem. Mas, e a Lua? Ela gira em torno da Terra. Mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato a Lua está sim caindo, mas a diferença é que neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam de certa forma brigando. A velocidade leva a Lua para frente, e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra, criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de Sol passar por um prisma e observou que a luz, ao penetrar o vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes raios nas cores de um arco-íris, concluindo assim que a luz é na verdade composta pela mistura dos raios de todas essas cores juntas. Durante sua vida, Newton fez ainda muitas outras descobertas. Construiu o primeiro telescópio refletor, utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os modelos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda, e sim achatada nos polos, o que causou muita polêmica, estabeleceu as leis do movimento, conhecidas como as três leis de Newton, foi um grande matemático, e muitas outras coisas. Ainda que uma maçã tenha contribuído, foram os livros que orbitaram na vida dele. Newton mudou a maneira como entendemos o mundo. E você, também quer fazer grandes descobertas? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.